Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, é o seguinte, muita gente perguntando e a gente vem esclarecer. O abono PISPAZEP vai ser liberado em dobro, sim, e você vai saber a lista de quem tem direito nesse vídeo. Muita gente com confusão, abono PISPAZEP 2019, 2020 e 2021, quando que eu vou receber? Pessoal, primeiro o de 2019, você sempre recebe no ano seguinte. O de 2019 já foi pago, já encerrou o calendário, mas 115 mil pessoas ficaram sem receber por erro de sistema. Então a Caixa vai emitir esse pagamento e pode ser que receba três vezes, três parcelas do PIS de uma vez, essas pessoas que não receberam em 2019 e tem direito. E os demais, qual que vai ser em dobro, Fernando? Olha só, o abono salarial PISPAZEP do ano base 2020, lembra que eu falei que sempre paga no ano seguinte? Ou seja, o de 2020 tinha que ser pago em 2021. Que deveria, então, ter sido liberado em julho deste ano, 2021, foi adiado por decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o famoso CODEFAT, para quê? Para o ano que vem. Afinal, as pessoas não estão precisando, é ou não é verdade? Muita gente numa situação deplorável e o governo empurrou para o ano seguinte. O abono que seria pago a partir de julho é referente aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2020. E é importante lembrar que o PISPAZEP normalmente se inicia no segundo semestre de um ano e finaliza no primeiro semestre do ano seguinte. Contudo, o adiamento do abono salarial para o ano que vem tem gerado dúvidas aos trabalhadores, tendo em vista que o pagamento do PISPAZEP 2020 ocorrerá no mesmo ano em que o pagamento do PISPAZEP 2021. Assim, será que os trabalhadores poderão ter acesso ao benefício dobrado? E quem não recebeu em 2019 vai ter o benefício triplicado? Eu vou explicar para vocês. Pagamento. Antes de falarmos sobre o possível acúmulo do PISPAZEP no ano que vem, precisamos entender as regras para a concessão do abono salarial. O abono salarial é normalmente liberado a partir do ano seguinte, ou seja, quem trabalhou em 2018 recebeu o abono salarial a partir de 2019. Já quem trabalhou em 2019 começou a receber o PISPAZEP em 2020. Em regra geral, para ter acesso ao abono é necessário se enquadrar nos seguintes requisitos. Ter trabalhado e registrado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base. Lembra que o ano base é sempre o ano anterior. Está cadastrado no PISPAZEP há pelo menos 5 anos. Ter recebido remuneração média mensal de até 2 salários mínimos com carteira assinada é a média. Então você vai somar tudo o que você ganhou no ano e dividir pelo número de meses trabalhados. Estar com os dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, a famosa RAIS. Vale lembrar que o valor do abono salarial é de um salário mínimo, contudo, o valor ao qual o trabalhador recebe é referente ao PISO nacional vigente. Por exemplo, o salário mínimo em 2020 era de 1.045. Contudo, como o cronograma de pagamentos será em 2022, os trabalhadores vão receber o valor do PISO do ano que vem. Vale lembrar que a previsão do governo é de que o salário mínimo seja de 1.192 em 2022. Mudou de 1.169 para 1.177 e deve ir para 1.192. E olha só, outro detalhe que precisa ser esclarecido é que, diferente do cronograma habitual, onde o pagamento se inicia no segundo semestre de um ano e se finaliza no primeiro semestre do ano seguinte, a decisão de adiar o PIS-PASEP para 2022 também determinou que todos os pagamentos ocorram no primeiro semestre do ano que vem. Assim, tanto os nascidos de janeiro a dezembro vão receber no primeiro semestre do ano que vem. PIS-PASEP, então, acumulado. A expectativa por parte dos trabalhadores é que o governo possa liberar o abono salarial acumulado no ano que vem, em 2022, sendo possível receber tanto o PIS-PASEP de 2020 quanto o de 2021 de uma só vez. E mais 115 mil pessoas que não receberam o de 2019 ainda. Ainda não há uma confirmação do governo para essa situação. O que se espera é que o pagamento do abono 2020 ocorra para todos os trabalhadores em 2022, bem como o pagamento do PIS-PASEP 2021 se inicie no segundo semestre. Contudo, a resolução 896, de 23 de março de 2021, que determinou o adiamento do PIS-PASEP para o ano que vem, também determinou alguns pontos importantes, como o cronograma de pagamentos que deverá ocorrer sempre no mesmo ano. Assim, o abono salarial passa a ser pago conforme o calendário de pagamentos anual, estabelecido pelo CODEFAT no mês de janeiro de cada exercício, e seus valores serão pagos nos meses de janeiro a dezembro de cada exercício para os trabalhadores identificados com base em informações prestadas por seus empregadores no ano anterior. Logo, não teremos mais pagamentos que se iniciam em um ano e terminam no outro, o que causa certa dificuldade de se entender se teremos de fato o pagamento acumulado no ano que vem ou não. Os procedimentos operacionais para a identificação dos trabalhadores que receberão o abono serão feitos no período entre o mês de outubro do ano anterior até o mês de janeiro do ano do exercício. Assim, a expectativa é que somente em janeiro de 2022 teremos uma resposta sobre a viabilidade ou não do pagamento acumulado do PIS-PASEP. O recomendado é que o trabalhador não conte com a possibilidade de que o governo de fato determine a viabilização do pagamento acumulado. Quem pode então receber o abono? Como eu falei, tem que estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter recebido do empregador contribuinte remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante 2019, 2020 e 2021 também se sair. Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos e ter os dados na RAIS informados. E aqui, pessoal, tem as cotas antigas do PIS-PASEP também que podem ser sacadas pelos trabalhadores. A gente já fez vídeo sobre isso, mas tem 24 bilhões ainda parados nos bancos das pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988. E se você não trabalhou nesse período, você pode ser herdeiro dessa grana. Para ter acesso, é preciso se assentar ao prazo de saque em cada um dos casos. Isso porque as cotas do PIS-PASEP podem ser sacadas até maio de 2025, mas o prazo termina ainda no mês de junho para quem tem o calendário do abono PIS-PASEP. Muita gente faz confusão do abono PIS-PASEP com a cota do PIS. A cota do PIS é para quem trabalhou de 71 até 88. Já o abono PIS-PASEP é anual, como eu falei para vocês. Então, a cota do PIS, que é diferente agora que é outra grana que você pode ter, você que trabalhou entre 71 e 88, ou você que é herdeiro de alguém que trabalhou entre 71 e 88, é nada mais, nada menos que o saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS decorrente dos valores creditados pelo fundo PIS-PASEP nos exercícios financeiros de 71 a 72, de 88 a 89, calculados proporcionalmente ao tempo de serviço registrado na conta e ao salário anual do trabalhador. Quem tem direito ao saque das cotas do PIS? Tem direito ao saque das cotas do PIS somente o trabalhador cadastrado como participante no fundo PIS-PASEP até 4 do 10 de 88. Então, grave bem essa data aí para você saber quem tem direito. Caso você tenha o cartão do cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa aqui para valores até 3 mil reais. O crédito de cotas do PIS pode ser realizado automaticamente se você possui conta corrente ou poupança individual e com saldo na caixa. Sendo assim, basta movimentá-lo na respectiva conta. Já se você não tiver nem conta na caixa e nem cartão do cidadão e senha, os saques devem ser feitos diretamente em uma agência da caixa em um dos caixas. E aqui, importante, os herdeiros têm direito a sacar as cotas do PIS de trabalhador falecido? Sim, os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da caixa apresentando documentos como certidão de óbito, identidade pessoal, certidão de dependentes habilitados à pensão por morte e expedida pelo INSS. E até quando eu posso fazer o saque das cotas do PIS? Como eu falei, o prazo é até junho de 2025 e se você não fizer esse saque, o governo vai se apossar dessa grana e vai virar patrimônio da União, ou seja, patrimônio do governo. Então, como eu falei, tem o prazo até 31 de maio. Você que está desenrolando aí em inventário, tem um prazo bem considerável até maio de 2025 para você fazer esse saque. E como eu falei, o abono salarial é o que a gente comentou aqui, que é o abono que tem 2019, que faltam 115 mil pessoas a receber, 2020, que foi adiado para o ano seguinte, e 2021, que vai ser pago em 2022, como eu falei, provavelmente dobrado. Esse é o abono salarial. E também, se você quiser saber, você pode consultar no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa, caixa.gov.br barra PIS, ou pelo telefone de autoatendimento 080726 0207. Também, para o servidor público, que é o PASEP, pode consultar através do Banco do Brasil, no telefone 44001 080729 0001 de mais cidades, e 080729 0088 para deficientes auditivos. Certo, pessoal? O resto a gente já falou aqui, e vou lembrar aqui para vocês, a Caixa e o Banco do Brasil deram nova chance para quem não sacou o PIS-PASEP no prazo, tá, pessoal? O Codefat deu um prazo maior para quem não recebeu em 2019, mas pelo que a gente consultou, muita gente teve falha no sistema do de 2019, são 115 mil pessoas, então consulte na Caixa para ver se tem algum saldo lá, se eles já regularizaram. Se não regularizaram, você tem que aguardar, e pode ser que você receba triplicado 2019, 2020 e 2021 em 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida ainda, você que é inscrito no canal é VIP, pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente vai te ajudar também. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho